La Lourie é a Padilha das Almas La Lourie é a Padilha das Almas Padilha das Almas nos deagô, nos deagô Padilha das Almas nos deagô, nos deagô Dai a cor para seus filhos e os ensine a trabalhar Dai a cor para seus filhos e os ensine a trabalhar Padilha das Almas nos deagô, nos deagô Padilha das Almas nos deagô, nos deagô Dai a cor para seus filhos e os ensine a trabalhar Dai a cor para seus filhos e os ensine a trabalhar Padilha das Almas nos deagô, nos deagô Padilha das almas, nos deagou, nos deagou Dai a cor para seus filhos e os ensine a trabalhar Dai a cor para seus filhos e os ensine a trabalhar Salve o ponto